Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, seguindo nossa disciplina de construção de compiladores, nossa nona aula sobre análise de restrições ou constraint analysis. Outras formas de se chamar essa análise de restrições, análise contextual, contextual análises, ou análise da semântica estática, análises of static semânticas. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Até o ponto que a gente tem, a gente tem um scanner que reconhece os tokens da linguagem, a gente tem um parser que reconhece se a linguagem, se a forma com que os tokens estão dispostos, eles estão sintaticamente corretos, essa forma está sintaticamente correta, e a gente já tem recuperação de erro e a gente constrói a árvore sintática abstrata a partir do resultado do parser durante a análise sintática. O que está faltando a gente fazer agora para a gente completar o front-end do compilador, que é todo o processo de análise para a geração final da representação intermediária para a gente poder partir para a nossa última fase, que é a geração de código, a gente precisa verificar se o que está sintaticamente correto, se aquilo faz sentido. Ou seja, eu tenho uma variável e estou atribuindo um valor a ela. Esse valor que está sendo atribuído à variável tem que ser compatível, ele tem que vir ou de uma outra variável, ou de uma constante, ou de uma expressão, e essas três entidades, vamos dizer assim, elas têm que gerar valor compatível à variável que está recebendo o valor. Então, se a expressão gerar um valor inteiro, a variável tem que ser uma variável inteira. Se a expressão gerar um valor booleano, a variável tem que ser do tipo boolean, e assim por diante. Tem linguagens que isso é um pouco mais permissivo, que existem regras de promoção, existem conversões implícitas, mas aqui na CPRL a gente tem que fazer. É uma linguagem bem restritiva em relação a isso, tá bom? Também para ser algo didático, mais fácil de implementar, tá certo? Então, pessoal, hoje a gente vai ver a análise de restrições. É uma aula relativamente curta, e eu já vou explicar o projeto nessa mesma aula, tá? Então, pessoal, especificação de uma linguagem de programação, isso a gente já viu em uma das primeiras aulas, né? Então, a gente tem a sintaxe, que é a forma, onde a gente vai formar essas construções usando os símbolos básicos da linguagem, que a gente chama de token, as estruturas de símbolos que são permitidas para se formar programas, e especificado para uma gramática livre de contexto. A gente está falando da sintaxe. As restrições contextuais, pessoal, são as regras e restrições de programa que não podem ser especificadas em uma gramática livre de contexto. Consistem primariamente em regras de tipos e de escopo. Então, o que a gente vai fazer? A maioria das coisas que a gente vai implementar na análise de restrições é justamente isso, verificar escopo, verificar tipo e algumas outras restrições. Por exemplo, se eu estou passando uma quantidade de argumentos que é compatível à quantidade de parâmetros de um subprograma. Então, semântica é o significado, o comportamento do programa quando é executado em uma máquina, normalmente especificado informalmente. Então, pessoal, fica uma coisa meio misturada em análise de restrições, análise semântica. A gente vai chamar de análise de restrições, que é o que o autor do livro que a gente está seguindo chama, mas tem semântica, tem significado. Ele chama de semântica estática, porque ela não muda, ela não tem uma certa maleabilidade. Então, análise sintática versus análise de restrições. Na análise sintática, verifica-se o programa está em conformidade com a sintaxe formal definida pela gramática. A análise sintática é executada pelo parcer. A análise de restrições verifica-se o programa está em conformidade com as regras e requisitos adicionais à linguagem, sendo expressa informalmente. Então, texto para descrever. A análise de restrições é executada parcialmente pelo parcer. O parcer faz algumas coisas, já que a gente já tem algumas coisas implementadas, usando as classes auxiliares, a idTable, que é a nossa tabela de identificadores, a tabela de símbolos. As classes LoopContext e SubprogramContext, que são aquelas que abrem e fecham contextos para a gente saber se um return, por exemplo, ele está realmente dentro de um LoopContext, e se um... Perdão, do SubprogramContext, e se uma instrução existe e está dentro de um LoopContext. E parcialmente pelas árvores sintáticas abstratas nos métodos CheckConsters. Então, a gente já tem algumas coisas implementadas que a gente não vai precisar se preocupar, que são a parte de se a variável já está declarada ou não. Então, idTable, que vai manter as declarações, LoopContext e SubprogramContext. E, além disso, a gente vai ter que implementar alguns métodos CheckConstrants em algumas classes da árvore sintática abstrata. O restante já está implementado, já está feito. Até tem algumas coisas que geraram um pouco de confusão quando eu estava implementando, que eu meio que deixei pronto para vocês. Vocês não vão precisar fazer isso também. Eu já deixei pronto, já deixei mais mastigado para vocês poderem implementar. Então, quais são as categorias de restrições que existem? As restrições podem ser classificadas em três categorias gerais. As restrições de regras de escopo, regras de tipo e regras variadas. Regras de escopo, pessoal, se a variável está declarada naquele escopo. São as regras associadas às declarações e às ocorrências aplicadas nos identificadores. Eu só posso usar uma variável se ela foi declarada no escopo que eu estou ou se ela é de um escopo global, no nosso caso, que é o escopo programa. Isso para a CPRL. Eu estou falando da CPRL, tá bom, gente? Regras de escopo de forma geral e no nosso é assim que funciona. Regras de tipo são associadas com os tipos das expressões e seus usos em determinados contextos. Já falei isso na hora que eu comecei a falar sobre a análise de restrições. Eu tenho um contexto onde uma expressão é utilizada, onde uma constante é utilizada ou onde uma variável vai ser utilizada, que a gente chama de valor nomeado, quando a variável está do lado direito de uma expressão de atribuição. Então, eu preciso ver se o resultado daquilo ali que está sendo gerado do lado direito é compatível com o lado esquerdo. Isso é uma forma. Ou também, se eu estou passando um parâmetro para um subprograma e aquele parâmetro é compatível com a variável que está esperando. Se eu estou passando um argumento e aquele parâmetro é compatível. E regras que a gente chama de variadas, miscelâneos, rules, são as restrições da linguagem que não se encaixam nas duas classificações anteriores. Algumas dessas regras representam erros internos do compilador que podem ter ocorrido durante o processo de análise sintática. Isso aí também já está implementado. Bem, regras de escopo na CPRL. As regras de escopo na CPRL compreendem os identificadores definidos pelo usuário que devem ser declarados. Quando uma ocorrência é aplicada no identificador, ou seja, estou usando o identificador em algum lugar, seja em uma expressão, seja em uma atribuição, é encontrada, temos que ser capazes de descobrir sua respectiva declaração, que está sendo mantida lá pela classe IDTable. Declaração, temos que ser capazes de usar a declaração e associá-la ao uso do identificador. Pessoal, a apresentação está dessa forma para eu ir corrigindo. Sempre passa, declarações. Todos os identificadores que aparecem nas declarações devem ser únicos dentro do seu escopo. A gente não pode ter variável com o mesmo nome no mesmo escopo. A CPRL tem o que é chamado de Flat Block Structure, onde as declarações são de escopo global ou local aos subprogramas. Pessoal, essa aqui é a ideia que aonde eu declarei a variável eu vou ter prioridade, lógico, para usar aquela variável declarada ou então vou buscar no escopo global, no escopo do programa. Então, a gente tem blocos de escopo. Na CPRL só existem esses dois escopos. Tem linguagem, isso eu acho que vai até falar em algum slide aqui na frente, que abrir um bloco de código eu tenho um escopo novo. Então, por exemplo, em Java, quando eu abro o bloco de um if, se eu declarar uma variável ali dentro, ela só vai existir ali dentro. A mesma coisa do for. Se eu declaro o int i lá para fazer o controle do for, aquele i só existe ali dentro. Se eu quiser um i que tem um escopo externo, porque eu vou aproveitar ele depois para fazer alguma outra coisa, eu tenho que declarar fora. Isso já está claro para vocês, vocês já têm utilizado isso de forma recorrente já há dois anos. Análise de escopo, pessoal, que está dentro da análise de restrições, que é chamada do termo técnico de identification. Análise de escopo ou simplesmente identification, identificação, é o processo de verificação das regras de escopo que já estão implementadas. Tá bom, pessoal? Para a CPRL, a análise de escopo é implementada dentro do parser utilizando a classe DTable. Então, nesse ponto aqui, vocês conseguindo ou não ter implementado o parser, o parser já vai ser fornecido para vocês agora de forma completa, isso já está implementado. A classe DTable é capaz de manipular escopos alinhados de dois níveis, como requerido pela CPRL, mas pode ser facilmente estendida para permitir o gerenciamento de níveis arbitrários de alinhamento de escopos. Assim como na linguagem Java que eu comentei com vocês. Por exemplo, se eu tenho um for, eu tenho um for, eu tenho um for. O for mais interno, se eu declarar alguma variável dentro dele, essa variável só é enxergada ali dentro, mas ele enxerga as variáveis dos for mais externos e do escopo geral do programa. Tá bom? A gente chama de variável local, variável global. Análise de escopo usando a classe DTable. Isso aqui, pessoal, eu estou passando rápido porque é tudo coisa que a gente já fez. Quando o identificador é declarado, o parser tentará adicionar uma referência à declaração no DTable dentro do escopo atual, do escopo corrente, ele lança uma exceção se já existir uma declaração com aquele nome, isso já está implementado. Quando uma ocorrência aplicada do identificador é encontrada, ou seja, eu estou usando o identificador dentro do corpo do programa, dentro da seção de instruções do programa, por exemplo, em uma instrução, o parser irá verificar se o identificador foi declarado e armazenar uma referência de identificador de declaração com o parser TST no ponto que o identificador foi usado. Certo, pessoal? Tudo coisa que a gente já está acostumado a fazer. Tipagem estática, a CPRL é uma linguagem que tem tipagem estática, todas as variáveis e expressões têm, obrigatoriamente, um tipo. A compatibilidade entre tipos é uma propriedade estática, ou seja, pode ser determinada pelo compilador. Isso é bom, pessoal. Tem gente que gosta de linguagem com tipagem dinâmica, onde você não declara a típula variável, o interpretador ou o compilador cuida disso para a gente, mas na linguagem de CPRL isso é tratado e isso ajuda a gente, além do formalismo, da gente ter uma coisa um pouco mais quadrada, que eu prefiro, na verdade, a gente tem a capacidade do compilador verificar se uma expressão está correta antes do programa entrar em execução, porque o compilador vai verificar aquilo. Então, isso, para mim, eu vejo como uma coisa muito vantajosa, apesar de ter pessoas que não gostam. As regras de tipo para CPRL definem como e quando certos tipos podem ser utilizados. Basicamente, a gente só vai poder atribuir valores compatíveis, ou seja, se o tipo for igual, não vai ter nenhum tipo de promoção automática, como ocorre em C, como ocorre em Java, está certo? Ou conversões implícitas. Definiremos as regras de tipos em quaisquer contextos são de uma variável ou expressão podem aparecer. Exemplos de regras de tipos na CPRL. Para a instrução de atribuição, o tipo da variável do lado esquerdo e o símbolo de atribuição deve ser o mesmo tipo do lado direito e do lado da expressão. Algumas linguagens não requerem esse tipo estrito de igualdade, verificando para isso se os tipos têm compatibilidade de atribuição. Linguagem C, você pode jogar um inteiro dentro de uma variável inteira, ou o contrário, você pode jogar um valor inteiro dentro de um carácter. porque existe essa compatibilidade e o compilador resolve isso para a gente. Para expressões de negação, o operando deve ter o tipo integer e o resultado de uma expressão de negação é do tipo integer. Pessoal, cuidado! Várias dicas do que tem que ser feito estão em alguns slides também. Então, prestem atenção. Às vezes, vocês vão se enroscar na hora que vocês estiverem implementando o check constraints e aí vocês vão falar nossa, mas como que eu resolvo isso aqui? Dá uma olhada nos slides que tem as dicas, tá? Até uma ação está de propósito, um pouco misturadas aqui no texto. A análise de restrições é o processo de verificar se todas as regras de restrição foram satisfeitas. A gente está, agora a gente entra de fato na análise de restrições, né? Para a CPRL, a maioria das regras variadas e de tipo são verificadas ao se usar o método check constraints, que é o que a gente vai implementar das classes da ST. Mesmo as classes da ST que não possuem restrição associada implementarão o método check constraints, caso elas tenham referências a outros objetos da ST. Então, às vezes vão ter nós da ST que eles não têm restrição associada, mas eles usam outras coisas que têm. Então, a gente vai invocar o check constraints desses componentes ali dentro, tá? Para isso, elas simplesmente invocaram o método check constraints nesses objetos que eu acabei de comentar. Então, verificação de restrições para a classe program. Então, vejam, não tem análise de restrição para o program em si, mas as partes que o component tem. Então, declarative part tem o check constraints e statement part tem o check constraints. E aqui tem duas acerções. Isso aqui já apareceu várias vezes nos códigos, né, pessoal? Eu não cheguei a comentar com vocês. Isso aqui, por padrão, quando a gente compila um código em Java, isso aqui é descartado. Para a gente poder habilitar as acerções, a gente teria que compilar o programa habilitando isso aqui, tá? Isso aqui é como se fosse um if, tá? E se isso aqui for falso, o que vai acontecer? O compilador meio que dá um aviso de erro, tá? Na hora que está executando, na verdade, o compilador é o interpretador, a máquina virtual, no caso, tá? Então, o que está dizendo aqui? A parte declarativa e a parte de instruções, elas têm que ser diferentes de nulo, tá? Então, é isso que está testando aqui, tá bom? Então, a parte, a verificação da classe program, beleza. Declarative part, vejam, eu não tenho, que é um pedaço aqui, né? É esse aqui. O que é o check constraints dela? Eu não tenho try aqui. Eu simplesmente estou chamando o check constraints, tanto de início, tanto de todas as declarações iniciais, quanto de todas as declarações de subprogramas, que é a nossa parte declarativa aqui do programa, né? A parte das instruções, de novo, é um for percorrendo todas as instruções do corpo, né? Do programa, do bloco do programa, invocando o check constraints. Isso aqui já está implementado no código, tá bom, pessoal? Eu já coloquei. Como era um negócio que, assim, na verdade, tinha, acho que alguma, uma outra coisa que estava até vazia lá por padrão, que o autor do livro deixou, eu já coloquei lá. Tá certo? E agora, pessoal, a gente vai falar de todas as regras de restrição. O que acontece? Dentro do, antes da gente falar aqui, dentro do projeto, projeto 5, análise de restrições que vocês vão ter que implementar, agora eu parei, é, parei, agora eu parei de fornecer aquela versão V0, tá? Como vocês vão ter que mexer pouquinha coisa, se acontecer alguma coisa errada, é só apagar o corpo do método que tem, o que está dentro do check constraints, tá certo? Então, pessoal, vocês vão ter que mexer, no pacote AST, de novo, tá certo? Vocês já tiveram que fazer isso no projeto anterior. Aqui dentro do default package, a gente tem de novo aquele arquivo da visão geral das classes do projeto, e agora ele está um pouco incrementado. Resumo da ópera, quem vocês vão ter que mexer nessas classes aqui, tudo bem? 2, 4, 6, 8, 10, 11 classes onde vocês vão ter que implementar o método check constraints, a retype declaration, const declaration, exit statement, e assim por diante. O que eu recomendo? Que vocês vão fazendo teste por teste, todos os testes estão lá novamente, aqueles nossos 56 testes que a gente tem que usar desde o segundo projeto, todos estão ali, vai teste por teste, resolvendo problema por problema, resolve um problema, depois resolve outro, e vai mexendo nas classes meio que sob demanda, tá certo? Então, todas essas classes aqui, vamos pegar, por exemplo, a multiplying expression, vamos pegar aqui, Todas as classes que precisam implementar o método check constraints, que estão listadas aqui, elas, as regras estão escritas aqui, são as mesmas regras que estão escritas no PowerPoint, então, já é a primeira, expressões de adição e de multiplicação, regra de tipo e regra variada, as duas já estão descritas aqui, e vocês vão colocar a implementação aqui, pode ser dentro do bloquinho, ou pode apagar isso aqui e fazer a implementação aqui, não tem problema nenhum, e deixem esses comentários para vocês poderem se guiar, tá bom? Uma dica, várias classes têm implementação muito parecida, então, por exemplo, multiplying expression e adding expression, elas têm as mesmas regras de tipo e as mesmas regras variadas, então, qual que é a dica? Vai na adding expression e vê como está implementada a análise de restrições aqui, tá certo? São coisas que o autor já forneceu e até tem comentários em inglês aqui, eu parei de traduzir as classes, tá certo, gente? Eu parei de traduzir comentário, tá bom? Que ia dar muito trabalho aqui, porque é muita classe, então, eu preferi deixar da forma que o autor está fornecendo, tá certo? E outra, é inglês básico, inglês técnico, não tem nada do outro mundo, dá para todo mundo entender. Então, vejam, olha a adding expression, como que ela implementa a regra de tipo, onde ambos os operandos devem ser do tipo integer e a regra variada, o resultado tem que ser do tipo integer. Então, olha só, eu tenho duas expressões, onde eu pego o left operand e o right operand, são os dois operandos da expressão de adição, eu rodo o check constraints nos dois, porque eu preciso verificar se essa expressão é válida, se essa expressão é válida a partir das restrições, e aí, eu tenho que verificar, ó, ambos têm que ser do tipo integer, eu só consigo somar ou multiplicar na multiplying expression operandos do tipo integer. Então, é do tipo integer o cara da esquerda? Se não for, cria um erro, o operando da esquerda da expressão deve ter o tipo integer, deve ser do tipo integer, e lança o erro e vai ser tratado aqui. Perceba que agora é uma constraint exception, não é mais uma parser expression, que continua existindo lá no parser, né? E verifica o lado direito também. Beleza, pessoal? Regra variada, o resultado tem que ser do tipo integer. Pessoal, essa aqui, vejam, ela é meio que implícita, por quê? Se o lado esquerdo é inteiro, se o lado direito é inteiro, quer dizer que está ok, né? Quem vai gerar agora o resultado inteiro é na geração de código para fazer as coisas funcionarem, porque aqui a gente não está fazendo, perceba, a gente está só na estrutura, a gente não está fazendo o programa as instruções rodarem. Vocês já perceberam isso, né? Então, tudo bem? Então, só prestem atenção às vezes uma regra ou outra aqui, ela ainda está meio implícita, ela não está sendo gerenciada, porque aqui eu não estou fazendo cálculo nenhum e atribuindo um resultado. Tudo bem? Depois eu vou tirar aquele ok lá que ficou no comentário que eu vou tirar e vou colocar de novo o projeto para vocês. Instrução, o método emit, pessoal, vai ser a parte de geração de código que não é a próxima aula e é na outra ainda, então, eles vão estar vazios. Aqui, voltando ao nosso arquivo da visão geral das classes de projeto, vocês vão ter que mexer em todas. E aí, eu trago abaixo todo mundo que eu tinha no projeto anterior. Agora, o parcer já está com a implementação completa, ele tinha um asterisco lá, agora não tem mais. E aqui, pessoal, eu só estou descrevendo todas as classes da ST, quais que precisam implementar o método CheckConstants, que na verdade são todas essas que estão listadas aqui, e as outras que não precisam mexer no momento, mas que depois a gente vai ter que implementar o método emit, tá bom? Então, para o próximo projeto, essa listagem aqui vai estar atualizada para o que precisa fazer. Então, vocês podem parar a leitura aqui, tá bom? Então, tem essas 11 aqui para implementar. E, como sempre, nós temos os nossos testes, tá certo? Então, a gente tem aí os nossos 56 testes para verificar tudo isso. Percebam, agora, o nosso compilador, toda a parte de análise sintática, análise restrições, todos os nossos testes, eles estão testando arquivos de código-fonte que estão incorretos. Todos eles estão incorretos, seja por um motivo sintático, seja por um motivo semântico, de sentido. Até no projeto anterior, vários dos nossos programas, quando a gente gerava árvore sintática abstrata, e a árvore sintática abstrata era gerada de forma completa, queria dizer que ele estava sintaticamente correto, mas ainda faltava as verificações de restrições. Agora, vocês vão ver que todos os programas vão gerar erro, eles vão ter que gerar erro, porque todo o processo sintático vai ser verificado, só que agora a gente ainda tem a análise de restrição para fazer, que vai ser implementada aqui, tá? Se vocês podem perceber, se vocês perceberem também, isso aí está vindo desde lá do projeto 2, todos os testes são testes incorrect, ou seja, eu estou testando se um arquivo de código fonte escrito na CPRL, ele está incorreto, né? Então, nossos 56 testes vão ter que gerar, todos eles vão ter que gerar erro, seja erro sintático, erro lexico, ou erro semântico, tá bom? Depois a gente vai ter no pacote de exemplos, a parte correta, que é o que a gente vai começar a usar para a parte de geração de código, porque a gente só vai gerar código quando o programa tiver sintaticamente, tiver o lexo correto, a sintaxe correta e a semântica, o sentido, né? As restrições forem obedecidas. Então, acho que aqui está fácil de entender, né? Vocês já entenderam, usem coisas que já estão prontas para vocês verificarem, tem uma coisa ou outra que vai ser um pouquinho mais desafiadora, tá? Então, vou passar rapidamente aqui, esses itens já estão nas classes apropriadas, além das classes que vocês têm que implementar em outras, também já está descrito, tá bom? Então, a expressão de adição e multiplicação a gente já viu. Instrução de atribuição, a regra de tipo, a variável lá da esquerda, a expressão tem que ter o mesmo tipo. Instrução Exit, vejam, Assignment Statement é uma coisa que vocês não precisam implementar, já está pronta, vai lá ver como que está feito, tá certo? Exit Statement, se uma expressão when existir, o seu tipo deve ser Boolean, a instrução Exit deve estar alinhada dentro de uma instrução de laço, que é tratada pelo Parcer usando o Loop Context. Isso aqui já está resolvido, isso aqui já está resolvido, tá bom? Isso aqui vocês têm que resolver, isso aqui já está resolvido. A mesma coisa para o Return, vai estar resolvido também essa regra aqui, tá? Porque é tratada do Loop Context ou no Subprogram Context. Instrução If, instrução Read, expressão Lógica, eu não vou ficar falando uma por uma não, pessoal, está bem fácil de entender, tá? Instrução Loop, expressão de negação, é a Negation Expression, expressão não, é a Not Expression, expressão relacional, declaração de variáveis e de variável única, declaração de valor e valor de constantes, tomem cuidado com isso aqui. uma já vai estar implementada, certo? Que é o valor de constante. Na declaração de constante, vocês vão ter que usar o mesmo código, só que vocês vão ter que dar uma mexidinha nele, tomando cuidado com isso aqui, se a verificação falhar, se a verificação falhar para uma declaração de constante, o valor está pronto, vai a declaração, é análogo, só que se falhar lá, então, configura o valor do litoral como um valor válido para um integer, então, aqui vai verificar se o inteiro é válido, se ele está dentro da faixa de inteiros que o Java permite, que é o mesmo que a CPL vai permitir, que é inteiro de 32 bits em complemento de 2. Se for inválido, vocês vão ver lá como o código vai estar, coloca um valor válido, troca o literal, dá um set text no literal, não é para criar um literal novo, troca o valor no literal, põe um zero, põe um um, põe um mil, põe zero, está certo? Porque a gente não quer propagar esse mesmo erro durante o restante do parça, porque já está errado o código, né? Instrução write, instrução return, declaração de função, chamada de subprograma, aí tem que tomar cuidado, é tanto para procedimentos quanto para funções, ele chama argumento pessoal de actual parameters, são os valores reais que estão sendo enviados, são os parâmetros reais, a gente sabe que tem uma nomenclatura que é argumento que eu prefiro utilizar, tá? É chamada de procedimento, declaração de tipo de array, variáveis e valores nomeados, de novo, muita coisa está pronta, olha isso aqui, como eu falei, isso aqui já está resolvido, não, não é isso aqui, é isso aqui, isso aqui já está resolvido, tá? É a mesma coisa do exit lá, que usa o loop context, tudo bem pessoal? Vamos lá então, assignment statement, isso aqui eu já joguei lá, já coloquei, o que o assignment statement tem que verificar? Se o lado esquerdo tem tipo compatível com o lado direito, se é o mesmo tipo, então faço a verificação da expressão, faço a verificação da variável, e aí eu posso usar, pode usar esse método match types, se os tipos casam, se eles combinam, ou seja, o tipo da variável, o tipo da expressão, se eles não combinam, na verdade, porque eu tenho um não, se eles não combinarem, se eles não forem iguais, eu vou ter que gerar um erro. Pode-se usar também, pessoal, simplesmente expressão de igualdade ou de desigualdade, usando esses dois, porque eles são enumerações, a gente pode comparar, tanto é que aqui no negation expression está sendo usado dessa forma, está certo? então se o tipo do operando for diferente de inteiro, olha lá, até coloquei um comentário aqui, pode usar o match types também, então seria aqui um não match types, igual está aqui, não match types, e aqui entra do operando e aqui entra o inteiro, poderia utilizar, está certo? Lanço uma exceção, então na negation expression, o operando tem que ser inteiro, essa negation expression é quando eu uso o operador menos ou mais para mudar o sinal, vamos dizer assim, do operando, está certo? É mudar o sinal, tudo bem, gente? Então, pessoal, para terminar, projeto 5, implementação da análise de restrições do compilador da CPRL, implemente todos os mestres cheques construídos das classes da ST, muitos já estão prontos, outros vão ter que alterar e eles já estão listados nessas 11 aqui, que estão informadas ali no arquivinho, verifique no projeto o arquivo, eu acabei de falar, as implementações que devem ser feitas estão explicadas em comentários dentro dos métodos check-construits que precisam ser implementadas, como eu falei, todas essas aqui que precisam ser implementadas já estão dentro das classes que precisam ser mexidas, olhem as classes análogas, multiply expression, olha a adding expression, relational expression, olhem uma das duas, a adding expression ou a multiplying expression para ver como está sendo feito, porque são coisas parecidas, tá? Use um pouquinho a cabeça que vocês vão conseguir identificar esse tipo de relação. Há várias classes com implementação pronta e que podem ser usadas como base para a implementação das que precisam ser complementadas, que é isso que eu acabei de dizer. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Então, vamos ficando por aqui, né? Eu vou corrigir aquele ok que escapou aqui e vou colocar de novo disponível para vocês. Tudo bem, gente? Bom trabalho aí para todo mundo. Falou, valeu e até mais. Tchau, 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 tchau.